Por que a gente vai agora com a Daye Oliveira, viu gente? Porque constantemente a gente noticia aqui apreensões de drogas em Três Lagoas e em grande quantidade, porque a cidade é uma das rotas dos traficantes que usam inclusive as rodovias para fazer o tráfico. Ontem não foi diferente, teve uma grande operação, apreensão de droga aqui na BR-158. A Daye Oliveira acompanhou esse trabalho da polícia e traz as informações pra gente agora. 671 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. A identificação partiu de um policial que seguia para o serviço militar, pela BR-158. Exatamente. Um dos policiais, ao chegarem perto de uma operação que está ocorrendo aqui na nossa região, ele verificou um retorno muito brusco de um dos veículos que estava transitando no sentido onde estava a barreira e ele passou para uma equipe que estava deslocando para participar dessa operação e na tentativa da abordagem ao veículo, o cidadão tentou evadir-se da fiscalização para onde foram chamadas as outras unidades, as outras forças operacionais da região e nós conseguimos capturar o foragido ali da fiscalização. O veículo foi encontrado aqui na BR-158, uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar do Estado de São Paulo e aqui de Três Lagoas. Logo durante a abordagem, o condutor demonstrou um certo desespero e arremessou o veículo no acostamento aqui da BR, manifestando assim a real suspeita. A equipe da Força Tática, a Rotai de Três Lagoas, conseguiu capturar o condutor do veículo, uma Fiat Strada de cor prata com placa de campinas que transportava a droga. Em seu depoimento à polícia, o condutor, de 35 anos, disse que a droga foi pega na cidade de Ivinhema, no estado de São Paulo, distante cerca de 320 quilômetros de Três Lagoas. A maconha encontrada no carro seria transportada até São Paulo, capital. A única maneira de acessar o estado de São Paulo através de Mato Grosso do Sul são pelas pontes. E como o Mato Grosso tem essa região fronterife, onde existe a ponte para transportar de um estado para o outro, então acaba sendo um local que há bastante circulação dessas pessoas carregando essas drogas. O preso, a droga e o automóvel foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O inspetor fala da importância do serviço de inteligência das forças de segurança que permitem identificações suspeitas e apreensões de grande quantidade de droga em Três Lagoas e região. Isso, esse serviço que é feito individualmente e também coletivamente, acaba dando êxito em abordagens da qual nós fazemos apreensões de grandes quantidades de drogas durante a rodovia. Então não é o primeiro caso que isso ocorre, já ocorreu outras vezes, de colega vendo o veículo voltar e também vendo o veículo suspeito no trecho e ele passar para uma outra equipe e ocorrer de nós obtivermos êxito em fazer apreensões aí de grandes quantidades de drogas aqui na nossa região. E aí E aí